Gente, começando mais um vídeo de Tomb Raider Underworld Apresentado por minha Lizko, seja muito bem-vindo Eu peço a você que você deixe um like e se inscreva no canal Vamos lá completar essa... Essa me fase aqui Chibalba Chibalba Vamos girar aqui Agora vamos puxar isso aqui Vamos girar para cá É para cá Agora vamos... Virar isso aqui Para cá Agora vamos num passo três Diversão Mãe Vamos lá pegar nossa motocicleta. 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 Estão lutando entre si. Vamos lá pegar nossa motocicleta. 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 Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos derrubar essa pedra Vamos derrubar essa pedra Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui a caveira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá 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 tá pra uma palca Vamos lá. 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 Au revoir. Au revoir. Agora temos que ser rápido antes que feche. Por isso que eu deixei a moto aqui. Vamos lá, zero bala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. 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 Vamos lá.